Alô, pessoal! Aqui quem fala é a professora Liliane Tereza, de Artes Visuais e Linguares Artísticas do México. Hoje o nosso tema é o Festival Willa Gritza. É um festival de origem da apoteca que acontece lá no estado de Oaxaca, reunindo cerca de oito delegações do estado, onde cada uma apresenta suas tradições. Parte da festa acontece pelas ruas da própria cidade, como também acontece dentro do auditório de Oaxaca, em Cerro de Fortin. A festa acontece geralmente nas duas segundas-feiras que seguem 16 de julho, com exceção do dia 18 de julho, que é a data da morte e do falecimento do presidente indígena chamado Benedito Juarez. As festas costumam começar pela manhã, às 10 horas da manhã, e na parte da manhã acontecem as danças tradicionais. Na parte da tarde acontecem balés folclóricos, incluindo a eleição da moça que vai representar a deusa da festa, a princesa da festa. Essa escolha geralmente acontece entre as moças que representam as delegações. E o balé folclórico apresenta a lenda da princesa Zapoteca chamada Dona Arie, que representa Guilaguetza, uma espécie de valentia, defesa do povo e troca de presentes e generosidade. A gente observa que a festa é uma espécie de uma grande indústria criativa, pois ali a gente encontra comércio de produtos como roupas, artesanato, comida típica, e fazendo com que o capital gire em torno dessa parte do México. Pois ali vão muitos turistas, tanto do próprio México quanto do exterior, fazendo gerar dinheiro em torno da hotelaria, transportes, restaurantes, para a cidade e para as cidades vizinhas. Agora a gente vai ver as danças. A primeira dança se chama Dança de la Pluma, porque os dançarinos usam cocares com plumas. Plumas significam penas. E eles fazem uma dança dramática. A gente chama de dança dramática todo folguedo, onde tem dança e teatro. A história é época da conquista dos europeus. A luta de Hernán Cortés com o imperador asteca Montezuma. Geralmente eles apresentam a dança do lado asteca. A segunda dança é jarabe. E essa dança a gente já viu em outro momento, no qual a gente vai perceber que meninas e rapazes dançam com sapateado. As moças se vestem como roupas das chicas poblanas. Essas moças são moças da época da República do México. Então são vestidos compridos com saias rodadas, tranças com laços de fita e sapatos que são sandálias. O jarabe misteco, ele traz sete passos diferentes, sete coreografias diferentes de regiões diferentes do México, na qual a gente pode dizer que é uma homenagem racial. O jarabe de centênio, a gente encontra versos onde as pessoas fazem pequenos versículos ou textos que falam sobre a população, sobre o casal. É uma poesia crítica. A segunda coreografia que a gente vai ver é da dança de lapinha. É um grupo de meninas que dançam muito ligeiro e que mostram, na sua mão, sobre a cabeça ou sobre o ombro, um abacaxi. Elas usam tranças com fitas e, se você observar, elas dançam descalças. Elas são geralmente uma grande atração na apresentação em Guilaquetsa. Próxima dança que a gente vai ver são sonis chilenas. São danças onde os homens marcam a dança com pisadas e de forma a seduzir, a flertar com as moças que estão dançando, que são suas parceiras. As meninas, elas vestem também roupas com saias rodadas, tranças e lenços na mão. Você já observa que a roupa desses homens são camisa e calça comprida, branca. Os pés podem vir com sandálias ou descalça, sapato branco e lenço também nas mãos. Essa dança tem influência tanto afro quanto dança chilena também. A delegação de Madalena, Clacopec, traz uma dança a qual a roupa das mulheres são vestidos floridos, saia sobre saia com renda. E nas costas dessas mulheres, elas levam um tecido que pode, de repente, virar como um véu ou um cocar branco. Elas usam flores na cabeça e nessas flores têm frutas. Porque existia uma lenda onde os homens davam um monte de frutas para elas, caso elas aceitassem, elas iam com eles dançar em um baile. Essas moças se diferenciam pelas tranças. Algumas tranças são para baixo porque elas representam moças solteiras. De tranças presas na parte da cabeça de cima, elas são moças comprometidas. Elas também se diferenciam pela cor do colar. Cada colar representa a cor da sua região, da onde elas vieram, da onde elas vivem. Essas são roupas bastante pesadas porque elas usam um poncho, uma espécie de um poncho chamado de fleuco, do qual ele é todo banhado a ouro. Os rapazes usam roupas brancas, lenço vermelho, sombreiro preto decorado. Um desses rapazes leva o estandarte da santa. E algumas horas aparecem também a própria imagem da santa através de uma escultura. A nossa próxima dança é a dança del velito. A gente já viu essa dança lá no carnaval, a qual eles se vestem com o chapéu com as fitas nas cores do milho, amarelo, vermelho, branco e azul. Eles vestem um manto branco, geralmente trabalhado com cores diferentes. Cada velhinho, geralmente são quatro, vestem com roupas diferentes. O sapato dele costuma ter uma madeirinha, para quando eles dançarem no ritmo do tablado, batendo no pé, faz um barulho característico, junto com a bengala, que também é de madeira. No rosto eles usam uma máscara, e essa máscara também é feita de madeira, imitando o rosto de um velho. Eles representavam lá no passado o deus do velho antigo, de um deus antigo, que era da boa colheita, da comunicação, para dizer o que aconteceria no futuro e no passado para eles. Hoje é uma dança tradicional do México. A próxima dança que a gente vai ver é a dança del diablo, de características de influência da cultura afro, que desde mais ou menos 1442, quando chegaram os primeiros africanos escravizados para trabalhar nas minas do México, eles trouxeram também a sua cultura, parte da sua dança, que misturando com a cultura indígena, criou essa dança. São cerca de 12 a 36 homens que dançam em movimento de roda, sapateado, e ao mesmo tempo eles fazem filas tipo indiana, um de frente ao outro, dançando também. Existe um que se veste melhor do que todos os outros. Em algumas dessas danças, também aparece um elemento de uma velha. Essa dança, ela vem da tradição africana de um deus chamado Rurra. Esse deus, ele era chamado para que os homens que estavam escravizados pudessem ser libertados do jugo espanhol. Essa dança é bastante dançada no mês de novembro por vários jovens em regiões diferentes do México, tentando trazer de volta os instrumentos antigos, a forma de dançar antiga e perpetuar a cultura afro-mexicana. A gente observa que na roupa eles usam sapatos, às vezes usam ternos, às vezes parte de animal. E na cabeça a gente vai ver uma máscara de madeira também com chifres. Em 2020, por causa da pandemia, a festa foi virtual. Ela foi através de gravações e espaços abertos aonde o público pôde acompanhar pela internet as festas. Nossa atividade. Você vai escolher qualquer dança dessas que a gente apresentou, fazer um desenho com a roupa típica. Pode ser só de uma pessoa, pode ser do casal, e você pode ou não utilizar esse modelo que você tem na sua apostila. Você pode fazer ainda em formato de mangá, em formato de anime, utilizar algum personagem que você conhece usando uma roupa típica do México. Pinta com bastante capricho e calma, de forma que você consiga fazer um bom acabamento no final. No final, você coloca o seu nome, a sua turma e envia no Google Classroom. Se você quiser colocar um cenário no final, atrás do seu desenho, também pode. Até a próxima aula.